Ai, pode falar que o DJ Miller é foda e é de Black Matter, do jeito que as piranha gostam. Ô piranha, hoje o DJ Miller vai se mudar e morar num lugar diferente, sem estresse. Hoje ele vai morar na sua vida. Vão embora. Emília! DJ Miller, canta a putaria. Me chamou pra dar uma volta que terminou em caô. Me comeu dentro do carro, vai dizer que não gostou. Foi bate-bate na xereque, que chega me machucou. Foi bate-bate na xereque, que chega me machucou. Agressivo desse jeito, vai dizer que não gostou. Agressivo desse jeito, vai dizer que não gostou. Foi bate-bate na xereque, que chega me machucou. Joga a buceta pro alto, vadia. Tá do jeito que você pede. Joga a buceta pro alto, vadia. Tá do jeito que você pede. Pirocada concentrada no grelho da piriquete. Pirocada concentrada no grelho da piriquete. Pirocada concentrada no grelho das pirigades Pirocada concentrada no grelho das pirigades Pirocada concentrada no grelho das pirigades Azizia é o DJ Billy DJ Billy, bota a botaria DJ Billy, bota a botaria Me chamou pra dar uma volta que terminou e caô Me comeu dentro do carro, vai dizer que não gostou Foi bate, bate na xereca Que chega me machucou Foi bate, bate na xereca Que chega me machucou Agressivo desse jeito, vai dizer que não gostou Agressivo desse jeito, vai dizer que não gostou Foi bate, bate na xereca Que chega me machucou Joga a buceta pro alto vadia Tá do jeito que você pede Joga a buceta pro alto vadia Tá do jeito que você pede Pirocada concentrada no grelho das pirigades Pirocada concentrada no grelho das pirigades Azizia é o DJ Billy DJ Billy, bota a botaria Tchau, tchau